Música Rui Oliveira voltou a lançar uma bicada a Cláudio Ramos. Uma vez mais, sem referir o nome do profissional da SIC, o marido de Manuel Luiz Golcha utilizou uma publicação da modelo Sara Sampaio para atacar o vizinho da Cristina. Revoltada com as notícias que têm sido veiculadas sobre a sua carreira profissional, Sara Sampaio utilizou a sua conta na rede social Instagram para lançar um desafio. Que jornalismo sensacionalista de merda! Se lessem tudo o que eu escrevi, tinham percebido que eu não fiz a Fashion Week porque não quis. E o que não me falta é trabalho. A minha carreira está o melhor que já esteve. Por isso, deixem-se de espalhar mentiras e não falem do que não sabem. Atirou a modelo portuense de 27 anos na sessão do Instagram. A eventual falta de trabalho de Sara Sampaio tinha sido abordada por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no programa matinal da SIC. Embora a modelo não tenha explicado se se estava a referir ao comentador do Passadeira Vermelha da SIC Caras, Rui Oliveira acreditou que sim. E por esse motivo, decidiu aproveitar a situação para uma nova crítica ao rival. Através da sua conta no Instagram, o marido de Manuel Luiz Golcha escreveu sobre o assunto A minha carreira é mais que a tua. Só inveja. Uma senhora referiu o empresário numa alusão à frase que lhe tinha sido proferida por Cláudio Ramos e na qual o vizinho do lado de Cristina Ferreira explicou a Rui Oliveira que a carreira que tem em televisão é bem maior do que a dele.